E aí, quero falar com você sobre a nona cavalgada de Nossa Senhora da Assunção, que este ano será entre os dias 12 a 15 de agosto. É de conhecimento de todos que a pandemia reduziu a quantidade de pessoas em eventos, e por isso a cavalgada será fechada e com controle de público. Serão apenas 32 cavaleiros montados. Roteiro. Dia 12, a critério de cada um, chegada dos animais, em Viçosa. Dia 12, quinta-feira, após o almoço, saída do Largo da Igreja para Mar Vermelho, pernoite. Dia 13, sexta-feira, saída para Palmeira dos Índios. Dia 14, no sábado, saída para Cacimbinhas. E dia 15, no domingo, saída para Santana e final de Romaria. Legenda por Sônia Ruberti